Aê galera! Tem que ter uma hora que tiver subida. Olha o balanço da cor, hein? Nossa, mãe do céu! Ô galera! Aê! Senhor do céu! É anjo! Olha o anjo! Olha só! Uuuuh! Olha a correnta! Tá chegando! Correnta de medo! É anjo que vai dar um delicadeiro! Vai descer! Descer! Uh! Uh! Tchau! 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 Oh, amor! né bom Se inscreva no canal. 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 E aí